As mulheres são fascinadas por eles, elegantes, bonitos, mas nem sempre confortáveis. Os salto-altos garantem postura e equilíbrio a quem usa, né? Olha, mas cuidado, porque os centímetros a mais, que são bonitos, fazem prejudicar e muito a coluna e os pés. Nesse caso, o tamanho é documento. Quando o assunto é salto de sapato, a preferência é quase unânime. Tem que ser alto. A mulher fica mais elegante, fica mais chique, né? E muitas mulheres não são tão altas, então isso deixa a mulher mais charmosa. A altura significa mais do que crescer alguns centímetros. O que se leva em conta é a sensação de poder que as mulheres adoram. O poder que o universo feminino ganha com os saltos também é usado na hora do trabalho. Nem que pra isso sobrem algumas bolhas no fim do dia. Não dá pra negar, em alguns casos, a elegância tem seu preço. Vai lá, gente. É lindo. O sapato é lindo. O salto-alto é lindo. É muito bonito. Na loja Solange Bostra, que tem estilo, da cabeça aos pés, ela exibe bom gosto. A paixonada por sapatos, abusa das plataformas. E explica o porquê. Durante o dia, acho que a plataforma é bem confortável, resolve bem. Mas tem gente que tem um outro olhar sobre os saltos. Preste sua atenção. Se a pessoa tem dor nas costas frequentes, se a pessoa tem dor nos pés frequentes, se tem muita calosidade, se já tem uma joanete, tem história familiar de joanete. Na família tem alguém, a mãe teve joanete, a avó, ou a tia teve joanete. Então o risco dela ter joanete é muito grande. O mesmo de calos nos dedos, nos arteiros, é muito grande. Daí o ideal é a pessoa realmente usar um sapato, que não é um sapato tão bonito, mas um sapato mais sadio. Pra não prejudicar a saúde dos pés, é só ficar atenta a alguns cuidados e garantir a elegância dos sapatos. No máximo de 3 centímetros. O bico, ele não deve ser fino. Se for um bico fino, aquele falso bico fino, que vai ser fino lá na frente e que não espreme tanto os dedos, não espreme tanto essa parte da frente do pé. E também o bico quadrado, o bico redondo, ele é o ideal. É numa loja de sapatos como essa que a gente consegue entender o poder que o salto alto exerce sobre as mulheres. Aqui é impossível entrar e sair sem eles. Esse foi o que eu escolhi. Elegância e conforto, uma justa reivindicação das mulheres, que já vem sendo atendida pelo mercado. Esse sapato com salto bem alto com a plataforma, ele tinha uma estigma um pouco, uma palavra meio feia, um pouco perua, vou assim dizer. E não, hoje ele é extremamente refinado, chique. As mulheres sabem que tá andando com um salto alto, não quer dizer que ela está tendo um apelo, vou assim dizer. É realmente muito moda, muito elegante ter um salto alto. Mulheres, elas seguem a risco de trado. Chegarás ao topo, mas jamais descerás do salto. Difícil é escolher apenas um. Quando você põe o sapato como esse, como é que você se sente? Ah, sei lá. Incrível. E o especialista deu boas dicas, né, pras mulheres. Fala Brasil termina agora. As principais notícias do dia continuam na Record News, em São Paulo, canal 42 do HF. E hoje à noite, no Jornal da Record. Um bom dia pra você.